E olha só como é que eu tô levando minhas coisas. Eu estou levando tudo sem as sacolas, estão vendo? Todas elas com as sacolas respectivas que não pagam. Tipo, queijinho vai com a sacola transparente. A carne, ó, a carne já vem. Essa aqui é maturada, tá vendo? Ela já vem com a sacola dela. E o refrigerante tá em cima da... Por que é a mala do meu carro? Quando eu optei por ter um carro maior, justamente foi muita sorte. Porque agora... Agora a gente tem que pagar a sacola e eu me nego a pagar. Tudo, ó. Tudo que eu vou encarrar aqui, tudo na sacola. Olha aí. Tá vendo? Estou mostrando pra vocês. Estou saindo agora do mercado, ó. Eu não vou citar o nome. E eu comprei o produto e não vou pagar a sacola. Ah, cara, eu acho absurdo. Tu viu aquele monte de sacola que tava ali? Um monte de sacola? Não, eu aprendi outra coisa. Eu vou lá atrás no legume, pego a sacola branca, coloco no meu produto e não vou pagar a sacola. Entendeu? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Cara, o que eu acho absurdo isso aqui que é? As cidades estão passando dificuldade com a coleta de lixo. Não tem um aterro, né? Direitinho. Não tem como descartar o lixo. Aqui no Brasil a gente tem um defeito muito grande. Deixa eu te ligar o ar aqui que tá fazendo barulho. A gente não tem a tal da reciclagem maneira como é nos Estados Unidos. Aí vem querer moralizar com uma sacolinha. A gente tá tremendo aqui porque realmente... Ah, vou cobrar a sacolinha, vai resolver o problema do mundo? Não vai, né, velho? Não vai. Não vai resolver o problema do mundo. O problema do mundo é educação ambiental. Como que se tem educação ambiental? Morando um tempo na Flórida, morando um tempo nos Estados Unidos, de repente lá ou na Suíça, de verdade, tá? Não vem aquele negócio de Suíça brasileira, não. Se você morar na Suíça verdadeira, eu tenho certeza que você vai ter consciência ambiental. Eu tava falando com a minha esposa hoje de manhã que em alguns países, alguns países, a máquina de lavar quase se tornou um utensílio obrigatório. Por que será? Porque a máquina de lavar tem uma quantidade de água pra lavar a louça. Ela gasta ali 50, 100, meu carro tá pitando, tá? Eu vou ter que dar uma parada pra colocar tudo que eu preciso pra ser feliz. E aí, o cinto, inclusive, né, que eu saí dali. Não é que eu esqueci, não, porque eu ainda não cheguei na minha rua. Agora eu vou colocar. Pronto, coloquei o cinto. Meu carro não deixa andar sem cinto, tá? Olha o pessoal ali pregando a palavra. Muito legal. Bom, aí, lá na Europa, nos Estados Unidos, a máquina de lavar já vem no projeto da casa. Eu sou corretor de imóvel, eu tinha vontade de ser corretor na Flórida, nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá, a máquina de lavar, ela gasta aquela quantidade de água. E aqui no Brasil, tá vendo aqui? Aqui é um lugar pra tratamento de água. Olha o cheiro aqui, insuportável. Extratam a água aí. O que acontece? Aqui no Brasil, é... Pra lavar um copo, uma louça, um prato, 3 mil litros de água no mês, 4 mil. Lá nos Estados Unidos, já é calculado pra máquina de lavar, 500 litros. Você lava um mês de ar de louça, porque ela tem a água quente e a água comum, né? Você coloca o detergente e a água já é com medida. Então, quer fazer uma política de... Ambiental, eu acho que a política ambiental começa no... Na educação. Educação infantil, inclusive. Olha ali. Vê se isso aí é educação. Dá uma leitinha a esse monte de lixo ali. Na encruzilhada. Vou te mostrar outro, como é que o brasileiro é. Tá vendo ali? Tem que pôr nada aqui mesmo. Olha aí. Olha aí. O povo é muito porco. E o governo... Olha, eu tô num supermercado do Brasil, que eu não vou revelar o nome, ok? Aqui no canal do YouTube Free Magazine, pra dizer pra vocês a história da sacola. Ela viralizou, né? Olha só. Tudo no mundo tem sacola, né? A Itaipava, eu posso falar nome, né? A Purumalt da Skol. E essas sacolas demoram dois mil anos pra se... Como é que fala? Fala a palavra de decompôr, biodegradar, uma parada dessa, né? Então, eu não sou muito entendido de ciência de sacola, mas... Tô dizendo pra população a revolta da sacola. Pô, se você pode levar de graça 500 quilos de sacola de produtos, por que o supermercado não te dá a sacola de graça? Como era antigamente. Existe um produto aí por trás disso. O que que existe? Um empresário que está se beneficiando das sacolas. Com a lei municipal governamental do governador, que foi sancionada para beneficiar uma rede de empresários que irão te vender sacola. E o povo está indignado, tá bom? Mas o supermercado não tem culpa, porque é a lei do governo, a lei do prefeito, a lei de não sei de quem, não é isso, menino? Ele não vai mostrar ele, mas ele concorda. Então, veja bem, eu quero mostrar mais sacolas pra vocês. Hoje esse vídeo vai arrebentar, porque é um vídeo inteligente. Esse produto aqui tem plástico. Esse produto tem plástico. Esse produto aqui tem plástico. O refrigerante todos são no plástico. E plástico, garrafa PET, embalagem de papelão, tudo que vão demorar milhares de anos pra se decompor. Olha aí, eu vou comprar um óleo agora? Cara, o óleo tem plástico, a miojo tem plástico, a União tem plástico. Você não acha uma fraude essa história de sacola? Vocês estão te vendendo a sacola? Por que que a sacolinha de frente do supermercado, aquela que você comprava, não seria de graça? Tudo tem embalagem de plástico. Vamos mudar o mundo, né, meninos? Mas vamos... Olha aqui, eu trouxe de casa a minha sacola, ó. Olha aqui, ó. Eu trouxe de casa a minha sacola, tá vendo? De casa, ó. Arrumei lá no lixão uma sacola, né? Vou mostrar aqui maravilhadamente os preços, então, dos produtos. Já que a gente não tá fazendo nada, ó, o produto tá barato aqui embaixo, tá? Sobrecoxa de frango, R$11,90, lá. Peito de frango, R$10,99, tá? Pra não dizer que não falei das flores. Agora eu vou embora, vou mostrar lá fora. O que que é o meio ambiente da sacola? Obrigado, tá, gente? Eu não falei nome de ninguém, tá? Depois que quiser entrar no canal pra ver. Olha lá, vou mostrar pra vocês agora como que é o meio ambiente. Você... Eu não vou mostrar pra vocês não, tá? Só aqui, só. Olha só. O pessoal vem, cobra uma sacolinha de supermercado porque a prefeitura, o governo tem que ganhar, né? Claro, né? Porque inventa-se leis pra o cara pagar. Mas quando é que eles vão recolher o lixo? Eu não vou nem falar o nome da cidade, porque isso não me interessa. Vou mostrar mais lá pra vocês, lá do outro lado. Quer ver? Vem comigo. Me acompanhe. Continue no canal. Olha lá. Ali. Tá vendo ali? Aí fala que tem que cobrar sacola, que é meio ambiente. Olha ali. Olha ali. Você viu? Me atropela não, hein, pô? Quase que eu fui nessa aí, vai melhor. Ali, ó. Olha ali. Que doideira. Olha ali. Faz três meses, três meses, que a coleta de lixo tá sendo abalada. E não adianta cobrar sacolinha pra mudar o meio, o mundo. Olha ali. Vamos ver se o mundo tá mudando? Vamos ver? Tá mudando como, gente? Como que estaria mudando? Fala pra mim. Olha aqui. Vou mostrar quantos produtos tem aqui que vão ficar milhares de anos. Outra incoerência é colocar... Olha aqui a incoerência. Colocar o mato dentro da sacola. Você sabia que isso aqui é... É orgânico? Orgânico, ó. E ali, é... Cerveja. Garfo de cerveja dura um milhão de anos pra se decompor. Olha ali. Vidro. Plástico. Mosquito. E vem falar de meio ambiente? De venda de sacola? Gente, é ridículo, cara. É ridículo o que eu quero te dizer é o seguinte. Eles comam o mosquito e engolem o camelo. Tá entendendo? Não. Cuidado aí, meu amigo. Tô falando pra ele por causa da bicicleta. Eles comam o mosquito e engolem o camelo. Tudo tem embalagem descartável, né? Pra ser descartada. Obrigado, amigo. Vai com Deus, tá? Cara, gente boa. Ali, ó. Tá vendo? Eu não sei o que acontece com o mundo que eles cobram a sacolinha, né? E joga tudo no meio ambiente, não é isso? Não é verdade? Ele também falou que é complicado. Bom, gente. Vou encerrando então que eu vou fazer umas compras agora. E eu trouxe minha sacolinha, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, minha sacolinha eu trouxe, tá? Não vou pagar não, valeu? Ali, ó. Trouxe minha sacolinha, tá? Muito legal, né? Agora eu vou comprar eu vou comprar dois refrigerantes. Trouxe minha sacolinha que nunca vai acabar, né? Porque ali, vou mostrar mais pra vocês, ó. Perdigão, pif-paf, tá? O coxa de frango, tudo com sacolinha. Não tem como a pessoa não viver de sacolinha, né? Tudo com sacolinha ali. Embalagem da cerveja antártica com sacola. Só não pode dar sacolinha ao comprador, aquele que vem do supermercado sofridamente. Às vezes tem que pegar ônibus, sem carro. Inventaram a lei só pra pagar 5 a 10 centavos uma sacola. Você concorda? Gente, vou terminar meu vídeo aqui. Não vou até os 10 minutos. Não quero cansar vocês. Meu trabalho é outro. Meu trabalho é vender produtos. Mas de vez em quando eu tenho que ajudar a sociedade porque elas me ajudam. Vocês estão sempre comigo. Se inscreve no canal. Beijo no coração. Sou Luís do Free Magazine. Vem pra cá!